E termina hoje o prazo para que os estados se manifestem sobre possíveis irregularidades na vacinação de crianças. Um relatório divulgado pela Advocacia Geral da União, lá no governo federal, aponta que em Mato Grosso, mais de 3.500 menores teriam sido imunizados com doses para adultos. O secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, participou hoje do programa Notícia de Frente e falou sobre esse assunto. Ele acredita que teve falha no cadastro. Eu tenho certeza absoluta que por mais que possa haver uma exceção, casos raros de alguma manipulação equivocada da vacina, nós vamos esclarecer todos esses fatos. Nossa equipe já está apurando e verificando em quais municípios pode ter incongruência de informações. Informações essas que eu repito, são alimentadas no sistema cujos dados são de proteção do próprio Ministério da Saúde. O sistema que inúmeras vezes está em estabilidade. Nós tivemos apagão aí, já estamos no apagão de mais de 30 dias sequer de conseguir saber qual é a cobertura vacinal no Estado. Porque o sistema não funciona, está fora do ar e quase impossível, mediante todas as medidas preventivas, os cuidados preventivos para aplicar a vacina, que antecede sempre quando chega uma remessa dos municípios, de uma nota técnica do Ministério, de uma nota técnica nossa, de uma resolução de capacitação dos operadores para ser aplicada, nós tivéssemos cometido um erro de tamanho na natureza, como é que está 3081.